Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lidiane Nogueira, sou terapeuta sistêmica e hoje eu venho trazer para vocês uma temática de dificuldade no relacionamento de casal. Então muitas pessoas acham que somente amando o relacionamento pode dar certo, mas será? O Bert Helig diz que a ordem vivem antes do amor. Então a gente precisa ter ordem ali no relacionamento de casal. E como que funciona a ordem ali no relacionamento? Os dois são do mesmo tamanho, o casal ele entra no relacionamento juntos, então não existe essa de que um é mais e o outro é menos. Uma outra coisa que eu acho muitíssimo importante é se atentar aí para a nossa criança interior, porque quando a gente entra num relacionamento de casal com o intuito de que o outro venha cuidar de nós, venha olhar por nós, nós ainda estamos projetando no outro aquilo que nós deveríamos ter recebido dos nossos pais. Isso é muito comum de a gente ver, onde eu busco no outro um cuidado, uma atenção, um cuida de mim, que deveria ter sido feito lá pelos meus pais. Então para que um relacionamento dê certo, é preciso que nós já tenhamos feito ou estamos aí nessa caminhada de olhar para a nossa criança, de olhar para as nossas questões lá do nosso sistema familiar, para que a gente não reivindique do outro algo que o outro não possa entregar para a gente. E tem também o equilíbrio na troca, né? As relações tanto de casal quanto interpessoal, elas precisam ter equilíbrio, esse equilíbrio de troca, né? Eu tomo do outro aquilo que ele tem para me oferecer e ofereço também, né? Eu recebo e eu dou também algo, né? Então quando eu fico naquela postura infantil de só me dá, me dá, me dá, me dá, o relacionamento tende a não dar certo. Então é muito interessante nós olharmos para as nossas questões lá na nossa família de origem, né? Muitas vezes eu entro num relacionamento e me torno a mãe do meu companheiro, para os homens me torno o pai da minha companheira, né? Essa dinâmica vem lá do nosso sistema. Às vezes desde muito jovem, desde criança, eu precisei ocupar essa função, né? De cuidar da minha mãe, de cuidar do meu pai. Então eu entro num relacionamento para cuidar também. Eu atraio um parceiro que necessita desse cuidado, que necessita dessa atenção extrema. E aí eu preciso olhar para as questões lá do meu sistema, né? Onde eu me coloquei? Lá no meu sistema familiar. Será que eu ainda estou lá ocupando o lugar de salvadora do meu sistema familiar, salvadora da minha mãe, da minha, dos meus irmãos, né? Quando todo mundo precisa, liga para mim. Então tem essas questões que precisam ser olhadas também. Porque relacionamento de casal, quando a gente fala de relacionamento, precisa ser com dois adultos. Aonde fica a sexualidade num relacionamento onde a mulher assume a função de mãe do companheiro, do namorado, né? Se você está nessa postura, opa, dá um passo para trás. Fala, não, eu preciso ser mulher nessa relação, né? Porque o homem e uma mulher, né? Eles precisam estar bem ancorados aí na sua energia masculina e feminina, para que o relacionamento possa dar certo. E quantas questões mal resolvidas tem lá no nosso sistema familiar, né? O que que é o relacionamento de casal para você? Qual que é o modelo de relacionamento de casal que você traz ali do seu sistema, do seu pai, da sua mãe? Muitas vezes isso influencia muito no nosso relacionamento hoje. Se eu venho, né? Eu trago um modelo de relacionamento de casal muito desfuncional, onde os meus pais brigavam muito, onde havia muita traição ali no relacionamento. Qual que é a minha tendência? Ou tudo aquilo que eu rejeito se apodera de mim. O Helig diz isso. Então, a probabilidade de eu arrumar um companheiro parecido com a minha mãe ou parecido com o meu pai é muito grande. Mas por que que eu rejeito isso, Leide? E eu acabo atraindo isso para a minha vida. É porque é algo que você precisa curar no seu sistema familiar. É algo que você precisa aceitar. A história dos seus pais, né? Entregar para os seus pais aquilo que são deles, né? Toda a dificuldade no relacionamento. E o inverso também pode acontecer. Eu tenho dentro de mim um modelo maravilhoso de relacionamento de casal, onde meu pai fazia tudo para minha mãe, onde meu pai era um príncipe. E aí eu atraio um companheiro muitas vezes o oposto disso também. Porque eu me tornei ali a filhinha do papai ou o filhinho da mamãe e eu busco no outro um pai, né? Aquele príncipe, aquele homem ideal. E não vem nada disso para mim, né? Então eu preciso romper ali, né? Esse vínculo de filhinha do papai, né? De parar de buscar nos homens ainda o meu pai, né? Então assim, essas são dinâmicas frequentes que eu vejo acontecendo aí nos relacionamentos de casal. Então quando a gente se une a alguém pessoal, a gente não tem como trazer somente o nosso companheiro. E junto dele vem todo o sistema familiar dele. Vem o sistema de crenças. Então são dois sistemas se unindo ali, né? num propósito maior de que? De levar a vida adiante. Então quando eu rejeito a família do meu companheiro, automaticamente eu estou rejeitando o meu companheiro. Porque ele parte desse todo. Então nenhum indivíduo é isolado. Então é muito chato, né? Quando nós temos dificuldades ali com a família do nosso companheiro. E nós ficamos falando da família. E ficamos falando da nossa sogra, né? Do nosso sogro. Isso dói profundamente na alma do nosso companheiro. Então é preciso ter sabedoria, ter inteligência emocional para entender que aquele é o sistema do companheiro, né? E que ele vai trazer muitas características desse sistema. Então, ah, então, Leide, eu preciso ficar grudada lá no sistema do meu companheiro, da minha companheira? Não. Eu preciso manter uma distância saudável. Mas também preciso manter o respeito em relação àquele sistema familiar. Porque foi graças a essa mulher, a esse homem, o nosso sogro, a nossa sogra, que nós temos a oportunidade de estar vivendo essa relação. Então é preciso ter respeito com o sistema do outro. É preciso também respeitar a individualidade do outro. No relacionamento de casal com dois adultos, você deve ter os seus projetos de vida. O seu companheiro precisa ter os projetos de vida dele. E o casal precisa ter um projeto de vida em comum. Algo que vocês olhem em comum, né? É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Muitas vezes nós queremos aí controlar o outro. Nós queremos mudar o outro. E isso tudo é uma grande ilusão. Nós, a nossa mudança começa a partir de nós. Quando a gente começa a olhar aquilo que não está dando certo e começa a rever algumas crenças que nós também trazemos do nosso sistema familiar. Você tem um modelo de relacionamento. O seu companheiro tem outro modelo. E quando isso não está bem acordado ali entre vocês, vai haver brigas, vai haver discursões. E muitas vezes as brigas acontecem devido ao sistema um do outro. Devido ao nosso desejo de controle, ao nosso desejo de querer transformar o outro para o pessoal. Se existe uma parte dentro de você que ainda deseja controlar o outro, que ainda sonha que o outro vai mudar por você e para você, acolha essa parte, mas não crie muitas expectativas. Então, fica aí a minha reflexão, né? Com muita amorosidade para você nesse dia. Aceite o outro da maneira como ele é. Olhe para dentro de você. E se alguém precisa mudar, esse alguém somos nós. Olhe para o sistema do seu companheiro e aceite ele. Eles da maneira como eles são. Às vezes tem muitas memórias de dor. Às vezes tem muitas coisas que você ainda não consegue entender. Mas tudo está a serviço de algo maior. Se abra para receber amor. Cuide da sua criança interior. O relacionamento só dá certo quando dois adultos estão ali. Enquanto tiver um na postura infantil reivindicando o amor que deveria ser entregue pelos pais, o relacionamento tende a fracassar. Então, olhe com amorosidade para o seu companheiro, para a sua companheira. Respeite o sistema dele. Respeite aquilo que ele ainda não sabe. Talvez você esteja num grau de consciência, de desenvolvimento pessoal. Mas esteja num patamar acima. Um pouco mais elevado. Mas tenha paciência com o processo do outro. E eu deixo com vocês aí essa reflexão. Olhe para você. Cuide de você. Se ame. E o outro, ele chega somente com o intuito de dividir todo esse amor. De completar todo esse amor. Um beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.